Neste vídeo eu falarei rapidamente sobre a ordenação gráfica num dashboard. Você poderia, obviamente, criar aqui rapidamente o seu gráfico, digamos que criamos aqui um gráfico de barras. Bom, aparentemente não há nada de errado neste gráfico, porém você deve lembrar que as pessoas que lerão o seu dashboard, elas precisam olhar um gráfico ou olhar uma informação e poder rapidamente identificar a mensagem sendo passada. Neste caso aqui, nenhuma mensagem é claramente passada, porque como as barras estão fora de ordens, é difícil se determinar a magnitude de cada um. Então o ideal aqui é você colocar em ordem. Neste caso específico, nós colocaríamos em ordem a coluna agregada. Então basta você clicar sobre o valor desta coluna, ir até classificar e filtrar, e aí você classificaria de A a Z, em outras palavras, do maior valor para o menor valor. Agora observe que ao fazer isso, na verdade, os valores na coluna, eles são marcados do menor para o maior, e no gráfico será exatamente ao contrário. Então caso você queira aqui reverter a posição das barras, você precisaria classificar de Z a A. Em outras palavras, você classificaria na planilha do maior para o menor, porém no seu gráfico apareceria do menor para o maior, de cima para baixo, sempre contando de cima para baixo. Mas neste caso específico, nós queremos mostrar do maior valor até o menor valor. Bom, como havia dito no início desta gravação, é importante que você faça isso para que a pessoa que venha a ler o seu dashboard, ela não encontre problema em identificar a informação ou a mensagem que você pretende passar com um elemento gráfico, por exemplo.